Olá Rafael, meu nome é Wilson Carvalho, sou conhecido aqui no bairro como Cício do Tia, tá? Você me pede a demonstração do pedal que está aqui, que é o Onar, esse pedal é um pedal zero quilômetro, foi comprado e não foi usado, tá? Ele é um da série especial, que vem com três bandas de seleção, ele funciona tanto com fonte como bateria, é a série especial que ainda vinha com empacotadinho bonitinho, você pode ver aqui, você vai observar, inclusive é colocado uma película plástica aqui, para não agredir o pedal, você entendeu? O pedal está funcionando normalmente, perfeitamente, tanto a chave switch dele, que é esta aqui, quanto a cremalheira com conjunto de potes, está em perfeito estado, tá bom? A conexão via fonte é feita aqui e a conexão via bateria, e aqui, tá bom? Aqui são as três seleções que você tem, você pode selecionar, tá vendo? O timbre, você tem um timbre agudo, médio e grave, tá legal? O timbre, você tem um ramplício, médio e grave. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho